Mano, quem aí quer que eu abra todo o meu saldo hoje em busca da Dragon Lore no CSGO.net? Estamos aqui no CSGO.net com 794 dólares e todos esses dólares iremos abrir a caixa. A win. Cada caixa custa 35 dólares. Meu Deus, 10 caixas, 350. 20 caixas, 700. Vai dar pra abrir 20 caixas só. E a nossa chance de profite... Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? A nossa chance de profite é 0,5%. É droga. Vai ser F do 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 F, mano. Deixa eu gastar esses 28 bônus antes. Device, Umba, 1... Não, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui e dar bom, ó. É a mesma coisa, a mesma chance de eu ganhar isso aqui. Vamos lá, ó, 30 dólares. Se isso aqui der bom é porque daria bom lá. Ai, mano. Ai, mano. Lembrando, galera, quem quiser entrar aí no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, o cupom SAULO faz você participar de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULO, no CSGO.net, mandar print no formulário que tá na descrição. Uma outra coisa é que vocês estão vendo que os últimos profits da extensão do saulão tá em manutenção, né? Então, essa manutenção provavelmente segunda ou terça-feira já vai se encerrar e já vai voltar os profits. Vamos lá, rapaziada. Ai, mano. Vocês são doidos de mandar eu fazer isso, velho. Ai, eu vou abrir uma por uma, velho. Vou abrir uma por uma. Tô nem aí. Tô nem aí, vou abrir uma por uma, velho. Saulo, tirei uma Imperatriz de 20 dólares e depositei 5 com o seu cupom. Tô falando, velho. Ah, mano, eu vou abrir 5. 5 de uma vez, velho. Ô, Helder, obrigado pelo sub. Igão, obrigado pelo sub também. E vem, Dragon Lore. Vem, vem. Mano. Velho, qual a chance? Meio por cento, velho. É tipo, de 200 pessoas, uma pessoa ganha. Realmente. Vamos lá, mais 5. Ai, meu Deus do céu. 10. Já foram 10, velho. Pita que pariu! Meio MN 4x4 Hall, irmão! 7.315 dólares! Mano, 40 mil reais, irmãos! Mano, vamos tentar pegar ela, velho. Mas eu acho que ela não tem disponível. Não tem disponível. Ela é tão cara que não tem disponível, velho. Eu vou guardar ela. Vou vender essas outras. Ela... Não, não, não. Não vende ela, não. Você tá maluco? Mano, eu vou esperar até alguém depositar essas skins, velho. Eu vou esperar até alguém depositar. Eu não vou vender ela. Mano, eu posso torrar esses 400 dólares. Ela eu não vou tirar. Ela eu não vou tirar, não. Ela eu não vou vender, velho. Então a gente tem que esperar. Nunca vão depositar. Ah, de vez em quando deposita. Porque como é que funciona? Mano, não é depositar no csgo.net. É depositar no Market CSGO. Ó, tem aqui essas hauls aqui. Tem a HAL Field Tested. Mano, ela é melhor que a Minimal Air. Olha isso aqui. Tá falando que ela vale 7,315. Aqui tem HAL por 5,800. Mano, é uma HAL Factor New. Eu ganhei uma HAL Factor New. É isso mesmo? Velho, temos 486 dólares aqui. Vamos abrir uma caixa de faca aqui. Vamos, vamos pra doideira, velho. Vamos pra doideira. Vamos pra doideira. Hector New não é porque ela tá custando uns 20 mil. Ah, temos um ponto. Ó, ganhei amanhã uma Talon Damasco Steel. 271. Sei que vamos abrir mais uma. Cacildas, velho. Tô passando mal. Agora deu merda. Velho, fica vendo. Mano, eu quero que se foda, velho. Eu quero uma Alp Fade também, velho. Mano, foda-se. Eu ganhei uma HAL de 7 mil. Que se dane. 100 dólares. Caguei, caguei. Foda-se. Velho, 7.315 dólares. 7.300. Mano, foi o drop mais caro do site, velho. Olha isso aqui. Antes era a Alp Medusa. Agora é uma M4 HAL de 7.300. 271 vira Alp Fade. 13%. 1.335. Dá ali. Ah, perdemos. Perdemos. Mano. Que que eu falo, ela mesmo? Já retirou. Eu tô tentando tirar, mas não tem ela no site, aparentemente, velho. Ela não tem disponível, ó. Mas na hora que entrar qualquer coisa de 7.300, eu posso pegar pra mim. Ai, velho. Eu tô, eu tô, sério. Eu tô em estado de choque até agora. Velho, ainda temos 24 dólares. Eu vou abrir uma caixa Saulo aqui. Papum. USP Neonor. Vamos ver o seguinte. Eu vou pegar essa USP Neonor e vou soritear pra alguém nos comentários desse vídeo. Se você quer ganhar essa USP Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag HAL e o seu trade link do lado. Se você não quiser colocar o seu trade link, coloca o seu arroba do Instagram, que eu aviso se você ganhar por lá e você me manda o seu trade link por lá. Aqui, mano. A Minimalware vale 5,800. A Factory New, quer dizer, ela vale 5,800 dólares. Ela é melhor que uma Factory New a nossa. Mano, eu suspeito que seja uma Minimalware StatTrek. Factory New StatTrek não é, tá fora de alçada. Fio de testa de estar abaixo. Normalmente, quando a gente pega aqui no CSGO Net, sempre vem valendo mais. Vocês estão ligados, né? Sempre que a gente pega uma skin, ela chega no nosso inventário e vale mais. Então eu suspeito que seja esse caso. Eu não sei se é, eu acho que pode ser essa HAL StatTrek, não sei. Vamos esperar entrar e solicitar, velho. O que vier, veio e boa. Ó, mas antes, vamos dar uma olhada no que possivelmente... Vamos usar essa fio de testa de pra ser mais realista. Vamos ver como seria se a gente pegasse agora essa skin. Ó, seria uma skin mais ou menos nesse estilo, velho. E a gente não sabe qual o float, velho. Mas de qualquer forma, é uma M4A4 HAL. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze caixas a win. E ganhei uma HAL de 7.315 dólares. 7.315 dólares em reais. Uma skin de 37.500 reais. Eu tô em choque até agora. Velho, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa aqui o like, se inscreve no canal. Sempre que entrar no CSGO.net, utiliza o cupom SALDO pra você ganhar os 40% de bônus. E eu quero ver aí algum inscrito fazendo mais ou menos o que eu fiz aqui agora. Que se é possível pra mim, é possível pra todos vocês. Então, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri